e fala aí galera beleza aqui é o duo estou novamente aqui com super mario unimaker beleza vamos trazer mais uma fase aqui dessa delícia de fangame podemos dizer que é uma fangame beleza galera vamos lá sem mais delongas agora começamos aqui beleza agora vou fazer assim vou estar trazendo duas fases do mario unimaker beleza super mario unimaker como são fases curtinhas eu vou fazer duas beleza são fases praticamente automáticas eu vou apenas correr isso é só para não deixar o canal parado e deixar também a página para vocês os andamentos de como é que se encontra o meu futuro setup beleza galera mais uma vez lembrando quem poder tá deixando aí o like galera é muito importante aí para divulgação do vídeo beleza não custa nada aí você desceu um pouquinho a tela e deixar aquele like beleza vamos fortalecer aí galera é a primeira fase concluída galera e não sei para que essa maldade sempre o mario tem que morrer no final é beleza galera vamos para o próximo para a próxima fase beleza e começou galera o nome dessa fase aqui é direita e z picablo porque não sei eu peguei isso lá no discord do mauro silva o criador do unimaker galera beleza e o negócio é correr é só correr 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 e correr infelizmente galera eu não posso estar trazendo vídeos mais detalhados melhores para tá fazendo porque tá complicado galera tava complicado aqui para mim mas logo logo eu tô em breve beleza mas mesmo assim se puder tá deixando aquela força com um like aí no final do vídeo no início do vídeo no meio do vídeo eu agradeço beleza galera muito obrigado mesmo valeu falou até breve fui